Bom, recentemente o Minecraft soltou a atualização do dia 1º de abril. Eu sei que a gente já tá no dia 5 de abril, mas tem algumas coisas que a gente deixou passar nessa atualização, como por exemplo, um mob bem diferente dentro do jogo com uma luneta, um olho, e também, eu acabei de abrir o meu Minecraft, em cima da minha cabeça tem um item que eu não coloquei e eu não sabia que estava ali, e a gente vai tentar entender como é que ele chegou até lá e tentar refazer isso, tá? Mas enfim, hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre o 1º de abril do Minecraft, que ele traz essas atualizações bem interessantes pro jogo, então bora lá pro vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Mas antes de começar o vídeo, se você puder deixar aquele gostei, tamo junto, também se inscreve aqui no canal pra me ajudar a chegar a 1.700.000 inscritos e bora lá pro vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar, bora lá! Então beleza galera, olha só, vocês estão vendo o item em cima da minha cabeça aqui? Vocês estão vendo? Mas eu realmente não sei como é que ele chegou até aqui. Eu tenho algumas dúvidas e eu acho que eu sei como é que ele chegou, tá? Mas a gente vai tentar refazer. Bom, no último vídeo a gente descobriu também que é impossível a gente zerar o Minecraft no Survival, né? Porque todos os portais do mundo vão estar incompletos ou às vezes não vai ter nada nele, então... Bom, a gente meio que se filmou um pouquinho, tá? Mas enfim, vamos dar um barra kill aqui galera, porque eu vou tentar voltar aonde que eu estava, ok? É aqui. E deixa eu dar uma olhadinha. Bom, na minha cabeça não tem nada. A primeira dúvida que eu tive quando veio esse item na minha cabeça foi que eu devo ter quebrado alguma flor dentro do Minecraft e ela veio na minha cabeça. Mas isso eu não tenho certeza, então eu vou fazer isso aqui. Não. Ah! Bateu em mim. Ah! Caraca! Eu consegui! Eu consegui! Mano, juro, juro pra vocês que eu não sabia que era assim. Juro pra vocês que eu não sabia que era assim. Juro pra vocês que eu não sabia que era assim. Deixa eu ver. Ah, não funcionou. Pera aí. Barra spawn point. Barra kill. Pera aí galera. Eu preciso tentar isso aqui. Preciso tentar. Não, 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 não. Tapa aqui. Ok. Vamos ver. E... Ah! Caraca! Será que vale pra todos os itens isso aqui? Será que vale pra todos os itens? É... Barra clear? Ah, barra clear. Tira da minha cabeça. Beleza, então pera aí, pera aí. Ah... Ok. Bateu na minha cabeça. E... Caraca, velho! Que legal, velho! Esse não era o intuito do vídeo porque eu não sabia que ele fazia isso, tá? Realmente... Eu... Eu... Eu realmente não sabia que ele fazia isso e não tem como tirar da minha cabeça. Tá. Já que ele faz isso, então eu vou testar com outros itens. Pag-giv-stux-class. Vamos ver. Ó. Foi? Fui, velho! Olha que da hora, cara! O Minecraft acertou demais isso aqui, mano. Acertou demais. O Minecraft também tem um item que eu quero testar. Pera aí. É esse daqui, ó. Rod. Alguma coisa com Rod. Rod. And Rod. Aqui, galera. Esse negócio aqui. Eu sei que esse negócio aqui na nossa cabeça fica bem legal, velho. Com chibreio! Caraca, olha isso daqui que da hora, velho! Oh, muito bacana! Eu já ensinei aqui no canal a fazer isso daqui, ó. Por comandos. Mas como isso daqui é uma atualização do próprio Minecraft, eles fizeram isso. E ficou bem legal, velho. Ficou bem legal. Dá de usar vários itens. Deixa eu testar um item. Gente, eu tô com o Elite, tá? Eu vou ficar fundando o vídeo inteiro, tá? Bom, esse mês inteiro eu vou ficar assim, tá, gente? Então, me desculpa. Bom, deixa eu colocar aqui. Enchant... Enchant Table. Ok. Vamos jogar e... Vou ver. Ó, caiu. Que da hora, velho, mano! Isso daqui é muito bom. Isso daqui é definitivamente muito legal. Muito legal mesmo, tá? É... Dragon Egg. Dragon Egg. Eu sei que ele faz um negocinho legal também. Deixa eu ver. Ó, vamos ver. Ah, ele fica bem ruim. Não fica legal. Tá parecendo que tá com máscara. Mas, enfim. Bom, já mostrei isso daqui pra vocês. Isso daqui já poderia ter valido o vídeo inteiro, tá? Porque... Bom, eu não sabia que ele fazia isso. Eu vi quando eu cheguei no Minecraft e tava ali a florzinha na minha cabeça. Eu fiquei sem entender. E... Bom, e aí eu joguei o negócio pra cima e funcionou, por incrível que pareça, tá, galera? Realmente eu não sabia porque eu não tinha visto isso em lugar nenhum. A única coisa que eu vi é que existe um mob bem diferente dentro do Minecraft. E esse mob é esse cara aqui, ó. Barra, timer. É... Sétimo de... Midnight. Barra... Barra, effect. Cara, eu espero realmente que ele apareça. Peraí, peraí. Será que... Será que eu posso fazer isso nos outros mobs também? Vamos ver. Barra, summon zombie. Cara, eu preciso testar isso. Será que dá? Eu... Pega aqui e... Não. Pega aqui e... Não, não. É. Infeliz... E leva o dano, tá, galera? Mas eu quero mostrar pra vocês, galera. É... Um mob dentro do Minecraft que ele pode ser sumonado aqui e ele vai aparecer de um jeito bem interessante, mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir trazer ele aqui pra vocês e talvez ele só apareça no Nether, tá? Eu não tenho muita certeza. É. Ele não tá aqui. Será que eu não vou conseguir spawnar ele, cara? Pô, se eu não conseguir spawnar ele, pelo menos... Oh, 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 spawnou, 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 velho, que legal, que legal, que bacana, velho, consegui ser... Nossa, mano, oh, que massa. Esse daqui é o... É o esqueleto que tu... Que tem aquele... Aquele negocinho lá pra... Pra... Bom, eu não sei qual é o nome daquele negócio, luneta, não sei bem, é... Telescópio, microscópio, esqueci o nome, galera, esqueci o nome, mas... Ele tá assim. Sabe por quê? Porque, bom, todo mundo sabe que o esqueleto é um dos mobs que menos erra na hora de tentar te acertar dentro do Minecraft, tá? Então, por isso que o Minecraft fez... Ai, eu esqueci disso. Tinha esquecido disso aqui, velho. Tinha esquecido. Tinha esquecido. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito bacana, velho. Na moral, na moral, muito bacana. Tá, deixa eu vir aqui. Cara, esse mob aqui, ele tá muito, muito legal, velho. Ele tá muito style, velho. Tá muito bacana. Enfim, galera, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham se interessado, porque ficou bem legal. Eu realmente não sabia que eu ia conseguir spawnar ele de primeira. Fiquei bem feliz. Bom, de primeira não foi, né, galerinha? Mas a gente tentou. E é o que importa. Fiquei bem feliz. Fiquei bem feliz de ter mostrado ele pra vocês. Enfim, galera, se vocês gostaram, deixa um gostei, se inscreve no canal. Um beijão, tchau, tchau e tamo junto. Tchau, 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 tchau.